Quero falar agora sobre o Cruzeiro que segue em busca de reforços. E nessa sexta-feira surgiu a especulação de que Diego Tardelli, ídolo do grande rival do Atlético, pode pintar no peixe. Antes só contar que o Tardelli rescindiu, ou melhor, não teve seu contrato renovado com o Santos, já é oficial. Santos inclusive se manifestou agradecendo aos serviços prestados do Tardelli e dizendo que ele está liberado para procurar um outro clube. O Tardelli, que havia chegado no dia 27 de agosto, disputou só 13 partidas, não agradou e está livre no mercado. Pois bem, nessa sexta-feira o Michael Mendes, que é apresentador da Jovem Pan, afirmou que o Tardelli foi oferecido ao Cruzeiro por um grande empresário. Fui checar essa história com o Alexandre Matos. O Matos me assegurou que não houve nenhum contato, pelo menos com ele, talvez possa ter acontecido com o Luxemburgo, mas a chance de o Tardelli ser contratado é nenhuma. Esqueçam essa possibilidade de o Tardelli defender logo o grande rival em Belo Horizonte. Eu nem sei se o Tardelli toparia, mas eu só estou trazendo o lado do pessoal do Cruzeiro, afirmando que entre as possibilidades, entre as intenções de contratação para a próxima temporada, o Tardelli não está. O mesmo não dá para dizer sobre o Dentinho. Ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Shakhtar, está livre no mercado desde o mês de novembro, quer continuar no Brasil, houve uma sugestão ao Cruzeiro que está analisando o nome. Não dá para descartar essa possibilidade. Dentinho que poderia até acrescentar bastante em experiência, 32 anos de idade, 11 temporadas seguidas no exterior, mas vendo o período de muitas contusões. Só resta saber se o Cruzeiro levar essa história adiante, como é que isso funcionaria. Pudendo de assunto, quero falar justamente sobre o rival do Atlético, o Cruzeiro. E seu pacotão de reforços, o Cruzeiro anunciou, nessa quinta-feira, 5 jogadores contratados para a próxima temporada. O principal deles o Edu, 28 anos de idade, artilheiro da última Série B com 17 gols. O Edu tem 28 anos de idade, chega para jogar a Série B novamente, mas com status de jogador com enorme capacidade, com enorme potencial. É legal contar que o Cruzeiro precisou desembolsar um milhão de reais para a rescisão do contrato dele com o Brusque. Segundo reforço é o Pará, lateral direito, bastante veterano, 35 anos de idade. Nem foi titular absoluto pelo Santos nessa temporada, jogou 40 vezes. Tinha contrato até dezembro de 2022, pediu a rescisão de contrato de forma amigável no Peixe. Conseguiu e já se acertou, inclusive já foi anunciado pelo Cruzeiro. Terceiro reforço, Pedro Castro, bom volante, revelado no Santos, fez bom campeonato brasileiro da Série B pelo Botafogo. Foi campeão da Série B, 30 partidas, 2 gols e 3 assistências ao longo da temporada. Não tinha mais vínculo com o Botafogo, também chega de graça a Raposa. Quarto reforço, Fernando Neto, titular do Vitória nas duas últimas temporadas, jogador formado na base do Fluminense em Xerém. Para completar esse primeiro pacotão de reforços, o Cruzeiro quer ainda estar em busca de mais jogadores. A Raposa anunciou o Felipe Machado, meia de 25 anos de idade, esse já atuou pelo próprio Cruzeiro. Ainda há busca por goleiro, por zagueiro, por atacante de velocidade, enfim, o Cruzeiro pretende trabalhar bastante na mudança e na reformulação do elenco. Quem está cuidando de tudo isso é o Alexandre Matos, que será o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, já do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol. O Matos está trabalhando de forma virtual, está trabalhando dos Estados Unidos e de Boston. Ele se apresenta ao Cruzeiro a partir de janeiro. A última coisa antes de mudar de assunto, queria contar para vocês que surgiu um boato de que quem está comprando o Cruzeiro é o Banco BMG. Não é verdade. Até conversei com o Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, é o cara que está cuidando da busca por investidores. E ele assegurou que as negociações hoje se dão com um grupo de investimento europeu, que inclusive já tem um clube na Europa. Ainda não consegui descobrir que clube é esse que tem como dono o possível futuro proprietário do Cruzeiro. Negociações entre Cruzeiro e esse investidor estão bem avançadas. Até por isso o Cruzeiro tem feito todos os movimentos recentes. Assim que tiver mais novidades. Agora sobre o Cruzeiro, em vez de debandado, em vez de dispensas, sobre contratações. Vários nomes têm sido especulados, até por causa da presença de Alexandre Matos como novo diretor executivo de futebol. Matos de fato vai buscar atletas, mas tem dado sinais de que não serão nomes tão gigantes, tão importantes como o torcedor esperava. Falou-se nos últimos dias em Giovani dos Santos, em Ricardo Goulart, Felipe Melo, entre outros. Mas, nesse momento, depois de contratar o Maicon, a ideia do Cruzeiro é fazer um time um pouco mais modesto para a disputa do Campeonato Mineiro. E a partir do segundo semestre, ou na virada do... Depois do final do estadual, a partir do início da Série B, aí sim, contratar jogadores mais importantes. Até porque nesse período, durante o Campeonato Estadual, a ideia é que a sociedade anônima de futebol do Cruzeiro possa, de fato, se transformar num clube empresa com um investimento estrangeiro. E, a partir daí, vai haver o acréscimo e a entrada de dinheiro para que o Cruzeiro possa fazer contratações. Então, torcedor cruzeirense, não aguarde por grandes nomes, pelo menos nesse primeiro momento. Um dos nomes que tem sido debatidos internamente é do Edu, que foi o artilheiro do Brusque e um dos principais goleadores da Série B. Um cara com bons números, um cara que tem bastante capacidade, bastante recurso para colocar a bola para dentro do gol. Então, pode ser uma alternativa. É mais ou menos esse o perfil que o Cruzeiro vai buscar a partir de agora para a disputa do Campeonato Mineiro. Quando chegar o brasileiro, a coisa muda. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Para explicar que essa mudança proposta pelo Cruzeiro na Assembleia de Sócios, em relação ao percentual do investidor, tem a ver com um pedido, com uma exigência de um investidor com o qual o Cruzeiro já negocia. Para ser mais específico, o Cruzeiro já encontrou um interessado em comprar o clube, a sociedade anônima do futebol, da qual o Cruzeiro vai se transformar. Só que esse investidor disse que não vai colocar dinheiro se o Cruzeiro só deixar para ele 49% das ações. Ele não aceita colocar dinheiro, adquirir o clube e ser um sócio minoritário. Ele quer ter pelo menos 51% das ações. O pessoal do Cruzeiro explicou que haveria uma demora, um processo mais longo, porque você precisaria da aprovação. O investidor disse que somente dessa maneira ele faria o aporte do dinheiro. O Cruzeiro marcou para o dia 17 de dezembro uma Assembleia Geral entre os sócios para a aprovação da sessão de um percentual maior do que 49%. De acordo com o edital que já foi publicado, a possibilidade de um investidor ter até 90% é o que vai ser votado. Acho que não há necessidade de 90%. Concordo que 49% para alguém que coloca dinheiro pode ser perigoso, mas 90% também já me pareceu um pouquinho de exagero. Só para completar sobre o Cruzeiro, nessa segunda-feira foi publicado o novo CNPJ do Cruzeiro, já como sociedade anônima do futebol, mais um passo dado rumo à profissionalização. Rafael Júlio Xavier, se você fosse investidor, você investiria em qual time? Rafael, eu acho que eu investiria... Essa pergunta é bem boa, tá? Acho que eu investiria entre as possibilidades hoje, Cruzeiro, Botafogo, América Mineiro, Atlético Paranaense, Ferroviária, Portuguesa, esses são os clubes em estágio mais avançado na sociedade anônima do futebol, eu investiria no Atlético Paranaense. É o clube do ponto de vista esportivo, tem sido o mais equilibrado nos últimos anos, não tem a mesma torcida e a mesma tradição de Botafogo e Cruzeiro, mas é muito mais organizado do ponto de vista financeiro, é um clube saudável, com uma excelente infraestrutura de estádio, de centro de treinamento, então hoje, se eu tivesse... Vai, ganhei na Mega Sena e quero investir num clube de futebol, entre as opções que aparecem, eu escolheria o Atlético Paranaense. Nem vai haver a necessidade de ter de lidar com o Petralha, né? Porque automaticamente comprando o clube eu passo a ser dono das decisões, embora seja importante você ter o Petralha por perto. A palavra final não pode ser dele, até porque ele vai querer mandar pra caramba, e ele tem muito mérito na reconstrução do Atlético, mas se você compra e o cara vai continuar mandando, não faz sentido nenhum. Mas eu iria de Atlético Paranaense, tá? Acho que dos clubes à disposição é o mais interessante.